Olá, sou a professora Neiva, estou aqui novamente agora para explicar que a terceira e a quarta unidades abordam duas teorias interacionistas de desenvolvimento e aprendizagem sobre a perspectiva teórica de Piaget e Vygotsky. Em Piaget você estudará questões relativas a como o ser humano aprende, como se formam as estruturas mentais a partir das sensações e experiências, quais as relações entre a vida afetiva e a vida cognitiva. Também analisará como ocorre o desenvolvimento social e moral. Na quarta unidade dirigimos o estudo para a concepção sócio-histórica de Vygotsky, explicando como se dá a internalização da cultura pelo sujeito e destacando o papel da linguagem na aprendizagem e desenvolvimento. Compreenderá como ocorre o processo de formação de conceitos, conceitos, segundo Vygotsky, e qual é o papel da escolarização na formação de conceitos científicos. Bons estudos!